Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre chips, fanservice e todas essas coisas. No K-pop isso é muito comum. E aqui mesmo no YouTube a gente já teve vários vídeos de chips sendo feitos. A gente shippa naturalmente na vida. Nós somos seres shippantes e shippáveis. É normal. Qualquer interação bonitinha a gente tem gente que shippa nós duas, que escreve fanfic de Natiza e tá tudo bem. Mesmo isso sendo totalmente real na vida real. E atualmente a gente tem até visto uma queda de popularidade nesse negócio de shippar. Porque já foi motivo pra muito fan war. No nosso caso pra cancelamentos. A gente sabe muito bem que é um território sensível. Talvez aqui no YouTube melhor do que ninguém. Então assim, a gente pegou esse gancho porque há não muito tempo atrás, na verdade uma semaninha ou duas atrás, o de mim. Chegou a falar alguma coisa sobre fanservice, sobre talvez não gostar de fanservice. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo. Afinal de contas, o que são os chips no K-pop ou até na cultura pop no geral? É uma coisa saudável? É uma coisa errada? É uma coisa certa de se fazer ou não? É uma coisa que é válida? É uma coisa que é verdadeira ou é apenas fanservice? É apenas algo que, sei lá, as empresas capitalizam em cima? A gente fez uma análise bem legal. Inclusive a Luisa Kemi tem um vídeo aqui que a gente vai até deixar na descrição que ela fez há uns anos atrás. Que é bem parecido com essa temática também. O trabalho dela ficou maravilhoso. Mas aqui a gente vai pegar um ângulo um pouco mais fresh, um pouco mais novo. Teve novos desdobramentos vindo de idols mesmo. Então fica com a gíria do final que com certeza esse é um assunto que vai te interessar. Se calma nesse vídeo, já se inscreve no canal, dá like, maceta, comenta pra passar adiante o tudo sempre. Sim, e vai seguir a gente nas redes sociais também. Nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal, a Roxinha. A gente tá em todo lugar dessa internet. Nos TikToks também é muito importante. Então vai seguir a gente lá, por favor. Inclusive, não perca nada da gente no Instagram, porque nós estaremos indo pro show do BTS em Las Vegas. O último dia de show. Vamos cobrir lá com muito vlog, muita live no Instagram. Passa adiante pra todos os amiguinhos e amiguinhas ARMYs. Sim. Ok? Porque a gente precisa de você pra chegar aí mais pessoas. Nesse canal nós vamos ser as únicas do YouTube Brasil a cobrir esse show com vlog grandão aqui. E nas outras plataformas vão ter que seguir a gente em todas as redes sociais pra entender mais desse babado. E bora pro vídeo. Mas afinal de contas, de onde vem os chips? De onde que saiu isso? Chip é uma palavra que é a abreviação de Relationship. Que é relacionamento em inglês. E a partir da década de 70 foi quando isso se tornou muito popular. Principalmente com Star Trek, onde as pessoas chipavam muito dois personagens. O Kirk e o Spock. E eles eram conhecidos como K&S. Ainda não tinha ainda os ship names, mas a galera já chipava naquela época. Só que nos anos 90 a gente viu essa gíria, essa nomenclatura, essa abreviação de Relationship tomar uma proporção infinitamente maior. Quando a gente foi apresentada a série The X-Files, ou Arquivo X, pra quem acompanhou ela aqui no Brasil. A gente tinha a Scully e o Mulder, os dois personagens principais de Arquivo X. É uma série muito popular no mundo todo. E a galera começou a chipar os dois loucamente, até porque eles não eram supostamente um casal. Mas eles acabaram se tornando, não era a premissa, não era a ideia. Mas eu acho que o fan service foi necessário, porque os fãs são fãs e querem service, né gente? Exatamente. Eu costumo dizer que eu sou fã e eu quero service. A galera pediu e ela recebeu. E muito disso veio, que é da cultura pop, da galera chipar, da galera ficar louca. E esses foram os primeiros rastros dos chips na cultura pop. E a gente sabe que o que não falta, gente, são os chips. Até na literatura antiga, tipo, Romeu e Julieta é um grande chip. É um grande chip. Mr. Darcy e Elizabeth são grandes chips, são obras literárias do século XVIII, XIX, XVII. Enfim, sempre houve. E a partir desse momento as pessoas foram criando nomes pra quem chipa, né? Que são os shippers. Que seria tipo relationshipers, as pessoas que apoiam aquele relacionamento e são considerados shippers. E ao longo dos anos 2000 isso foi se tornando muito popular. Porque a gente via a galera chipando em tudo quanto é lugar. Séries de TV, filmes, inclusive pessoas reais de carne e osso. Chipar artistas era muito comum também. E ao longo desse desenvolvimento desses chips, a gente foi descobrindo um outro fenômeno no meio disso aí. Chips dentro de uma mesma instituição. Como, por exemplo, Bella e Edward e Bella e Jacob em Crepúsculo. A gente tinha no mesmo universo pessoas que chipavam casais diferentes. E inclusive isso causava muita briga entre a galera que era fã de Crepúsculo. Cara, várias vezes a gente se pegava brigando aí com quem era o shipper contrário, o rival daquele que era o seu shipper protegido. E não adianta você falar que não, que não gosta. Todo mundo shippa. Todo mundo vai shippar. Todo mundo já shippou. E todo mundo continuará shippando. A diferença é que hoje na cultura de Fendos a gente consegue ver uma coisa um pouco mais aprofundada. A galera que parte por esse lado aí de escrever fanfics, de acreditar numa ilusão de uma forma um pouco mais doentia. Mas não tem isso. Eu sou shipper, você é shipper e se você nunca foi, você está mentindo. Porque não tem como. É natural de ser humano. A gente tipo nossos pais. Que dirá pessoas que são fofinhas na internet que a gente está vendo num seriado. Dois cantores juntos fazerem um dueto. É normal. É normal, gente. Nós somos seres que se relacionam e gostam de ver as pessoas que nós gostamos também se relacionando entre si. Nós gostamos de assistir um relacionamento. Nós tipamos nossos amigos com os seus namorados ou namoradas. Nós tipamos nossos pais, nossos primos. Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente geralmente quer ver ela num relacionamento feliz e saudável. Então a gente costuma tipar quando a gente vê essas interações bonitinhas. E a gente costuma se tipar com as pessoas. Seja com seu crush, sua crush. Ou até mesmo quando a gente se vê refletido numa relação que a gente gostaria de fazer parte com alguém que a gente admira. Então assim, se tem uma pessoa que eu sou muito fã. Eu tinha certeza que eu ia casar com a Edna Cunha quando eu tinha 10 anos. Provavelmente não ia funcionar porque ele já era um homem que tinha mais de 25. Mas quem liga? Eu shippava eu mesma com ele. Só que a partir do momento que eu percebi que o Einstein Cunha era um homem norte-americano que tinha quase 20 anos a mais do que eu. E que talvez não fosse rolar. Talvez! Talvez eu me coloquei no lugar de shippar ele com a atual mulher dele. Porque eu via The Seven Show, eu adorava os personagens na trama. Quando eu descobri que eles estavam se conhecendo melhor e começando a namorar amigos de longa data. Eu pensei, pô, tá aí uma mulher que eu gosto, a Mila Kunis. Então eu vou passar a shippar esses dois. E às vezes esse fenômeno acontece também. A gente tende a se projetar em relacionamentos com alguém que a gente admira. Colocando outra pessoa que a gente admira nesse meio. Porque talvez você se relacione com essa outra pessoa, já que você não pode ficar com aquele seu objeto de afeição e desejo. Ou então às vezes aquelas duas pessoas que você tá enxergando a relação tem o tipo de relacionamento que você se vê tendo. Então você quer que essas duas pessoas fiquem juntas porque você pensa, esse é o relacionamento ideal porque é o que eu quero pra mim. Mas se a gente for olhar realmente, qual é o maior motivo pra galera shippar? É realmente um entretenimento, né gente? Nós gostamos de acompanhar a vida dos outros. Sejam de personagens fictícios ou de pessoas reais, a gente gosta. A gente é a galera fofoqueira, gente. A gente gosta de acompanhar a vida dos outros, saber o que que tá acontecendo e ficar por dentro ali. Então isso é, querendo ou não, um entretenimento pras pessoas. A gente tá acostumado a ficar vendo aí a sofoca de BBB, de família pósseo, nos góssipos do dia. Por quê? Isso entretém a gente. Isso é parte do ser humano. Todo mundo é fofoqueira, tá bom? Julga o coleguinha. E quando se trata de shipps, também, por exemplo, nós estamos vendo na Twitch, na roxinha, Business Proposal. É o maior drama do momento. Tá todo mundo comentando do casal composto pelos atores, né? A Any Hussop e a Kim Se-Jong. E tá todo mundo falando desse drama, no drama. Tá todo mundo torcendo pra esses dois personagens ficarem juntos. Só que acaba que a gente sai do drama, vai ver interações deles na vida real, a gente vai ver entrevistas deles na vida real, falando como eles se tratam, como eles interagem. E a gente passa a projetar aquilo que a gente conquistou, por exemplo, no drama de carinho pelo casal, pras pessoas reais. Então, assim, eles vão ouvir rumores de namoro depois que esse trem acabar. Vai, porque é normal do ser humano. Todo mundo que faz filme junto ou seriado, a gente chupa na vida real. Quando a gente descobre que um casal que a gente ama está se relacionando na vida real, pô, bing-jim! A gente fez, inclusive, vídeos sobre o relacionamento deles, os protagonistas de pousando no namoro, já que a gente tá falando aqui de Coreia e Kim Pop. Todo mundo shippava esses dois há anos. Quando eles finalmente contracenaram romanticamente, todo mundo ficou arriado, porque é normal do ser humano e todo mundo vai passar por isso. Mas aonde que mora o problema? Afinal, é errado shippar ou não? Tá tudo bem. É errado? Não. Porque é normal. É normal. É normal. Todo mundo shippa em algum momento da vida. O problema é quando se ultrapassam certos limites. Como na vida, gente, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Quando a gente olha os shipps no mundo do K-pop, por exemplo, é uma coisa que une muitas pessoas. É uma coisa que aproxima pessoas que, às vezes, não teriam tantas outras coisas em comum, assim, pra conversar, une pessoas, né, une tribos diferentes, pessoas diferentes, em um gosto em comum. Além disso, shippar é uma coisa que acaba aflorando nas pessoas. Um amor, às vezes, por desenhar. Quando a pessoa começa a desenhar, a fanart descobre que ela ama aquilo. Ou a pessoa descobre que ela é boa em escrever. Quando ela pensa numa ideia de uma fanfic, ela coloca no papel, ela escreve, ela publica. E a galera começa a gostar. Começa a ler, ela vê que ela tem aptidão pra isso e ela gosta de escrever. E ela começa a desenvolver ainda mais a criatividade dela pra isso. E aí, mais pessoas vão lendo, mais pessoas vão se entretenendo e mais pessoas vão se unindo. É uma coisa muito legal quando se tá na bolha do fandom. Porque, realmente, é um entretenimento pro fandom, une pessoas e faça com que muitas pessoas descubram, às vezes, o seu papel no mundo. Exatamente. É uma fonte muito grande de inspiração. E, assim, os grandes livros da literatura, que são épicos e romances, começou com um shipp na cabeça de um autor, entendeu? Ele torcia pra aqueles dois ficarem juntos. E ele colocou todos aqueles sentimentos num papel que se tornou algo que superou, aí, o teste do tempo. Então, é uma coisa muito interessante. Quando a gente tá na nossa bolinha, também, de todas as pessoas que shippam aquele casal, em específico, é uma paz, assim, é muito bom se você se sente acolhido. Então, é normal, todo mundo shippa. A gente fica triste quando os nossos casais não dão certo, quando as nossas esperanças em cima de um casal que pode ou não ter acontecido não se flutificam. É mais do que normal. Aonde que mora o problema? O problema mora, principalmente no quesito do K-pop, quando isso ultrapassa o idol, quando isso ultrapassa a sua bolha na internet e passa a ser um incômodo pra pessoa. Por exemplo, Larry. Você foi Larry Shipper há muitos anos. Então, você pode falar a alegria que você tinha por ter pessoas que compartilhavam aquele sentimento e gostaram daquelas pessoas, no caso, é o Louie e o Harry do One Direction, mas também as coisas ruins que causaram até neles mesmo, como pessoa. Exatamente. Era um momento muito bom, era muito legal ali, quando você estava no meio do fendo as fanfics, as fanarts. Era uma lenda. O problema era quando isso chegava neles, no Harry e no Louie. E era uma questão tão séria que a galera chegou a duvidar que o filho do Louie era real. Pra vocês terem noção. Que falavam que o relacionamento do Louie não era real, que nenhum dos relacionamentos do Harry era real. E aí que tá o problema. É quando a gente sai da bolinha do fandom pra atingir a vida do artista em questão. Vira uma falta de respeito tão grande. A partir do momento que você fala que uma criança não é real, pra um pai, pra uma pessoa. A pessoa vai ler isso quando ela crescer. O filho do Louie vai ser uma pessoa grande um dia e vai ler isso. E vai ver que barbaridades escreviam sobre essa criança. Isso que é o problema. É quando, tipo, sai da bolha, chega na pessoa, causa uma falta de respeito e um senso de vergonha e de estranheza, de desconforto com um assunto que deveria só trazer alegria. Deveria ser uma coisa que a gente leva na brincadeira. Entendeu? E outra coisa, às vezes, é ruim pra própria relação daquelas duas pessoas que você diz tanto se importar. A gente tem um segundo canal que a gente até fez um vídeo sobre a Lauren e a Camila do Fifth Harmony, quando a Lauren chegou a falar que, tipo, cara, isso atrapalhou até a vida sexual dela, a afetividade dela. Foi uma coisa meio difícil pra ela, né? Porque, assim, a Camila era uma menina hétero, ela não era, ela era LGBT. E, assim, ela ficava desconfortável da menina, que era uma amiga e irmã dela, se sentia desconfortável por causa dessa ideia que o Fê não colocou na cabeça. Sendo que a amizade e relacionamento das duas nunca foi afetivo nesse lado romântico. Exato. Então, aí que tá o outro problema, né? Além de deixar sair da boia do fandom, o outro problema também é quando as pessoas não sabem separar a vida real da ficção. A nossa fantasia ali que a gente lê na fanfic, que a gente vê nas fanartes, a gente tem que saber diferenciar isso. Aquilo ali é o mundinho da fanfic, é o mundinho que a pessoa criou. Não é a vida real. A gente tem que saber lidar e diferenciar essas duas coisas e não impor para as pessoas da vida real o que está na fanfic, porque são coisas completamente diferentes. Outra coisa que acontece também é quando isso causa rixas e desavenças no próprio fandom. Quando a gente fala de K-pop, principalmente eu acho que só acontece por aqui porque nós temos grupos com um número de integrantes maior, a gente consegue ver às vezes 45 chips num grupo de 7, 6, 8 pessoas. É bem complicado. E isso causa fanartes, principalmente quando se trata, sei lá, de um grupo tipo o BTS, que é gigantesco. Eles provavelmente têm chip com tração envolvendo cada um dos meninos ali. Mas a gente tem chips gigantescos que rivalizam até as pessoas do chip. É bem desconfortável ver o próprio fandom às vezes definhando em brigas, entendeu? Isso acontece em diversos fandoms. Eu dei um exemplo de um. Acontece em praticamente todos os grandes fandoms de K-pop. Isso também é uma coisa que torna o chip prejudicial. Não o chip em si. Aí a galera também às vezes, Ah, mas não pode chipar, não pode... Não, não tem problema. Não, não tem problema chipar. Não tem problema. Não tem problema chipar. O problema é quando você ultrapassa esses limites que a gente tá falando aqui. O maior problema mesmo é quando chega na vida real, na pessoa, e ainda causa desavenças no meio de pessoas que deveriam estar unidas. Aí que mora o período. É, exatamente. E como a gente sabe que os chips acontecem, que eles existem, eles são muito populares, a gente costuma ver às vezes algum artista fazendo um chamado fanservice. Que a gente já chegou a falar aqui que é um serviço para o fã, né? Se o fã quer, eu vou fazer para agradar esse fã que tá consumindo o meu produto. E com isso acaba surgindo uma pressão no próprio artista de às vezes fazer uma coisa que ele não quer fazer por causa do fanservice. Por exemplo, gente, vamos ser bem sinceros. Sexo vende. Coisas afetivas vende. Amor vende. Valentine's Day. Dia das mães. Holidays. Tudo isso vende. Todo mundo quer capitalizar em cima das grandes datas e das grandes comemorações que um ser humano pode vir a ter. E isso é uma coisa que todo mundo quer viver. Todo mundo quer ver na vida. Todo mundo quer enxergar de perto o amor e a afetividade. Acaba que as próprias empresas também sabem disso. Às vezes elas colocam meninos ou meninas mais sensualmente numa capa porque sabem que aquela pose vai gerar atração. Tem vezes que não é só sobre a relação pura e simples de um idol com o outro, sabe? Às vezes tem dedo da empresa, às vezes a própria empresa chega... Bom, faz aquilo lá na... Na hora que vocês estiverem naquela coreografia X, faz aquilo porque o fandom vai adorar. Os menininhos, os meninos vão à loucura. Não coloque empresa acima disso porque essas reações geram virais, geram cliques. As pessoas consomem. Se você colocar qualquer chip que tem muita atração no K-pop no YouTube, você vai encontrar vídeos com milhares de views. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa que ajuda a própria reputation do grupo. Continua ativo, entendeu? O fandom já consome tanto isso que isso já virou um byproduct do grupo, sabe? Já virou um produto à parte que ajuda a alavancar a fama daquele grupo. Qual o problema do fanservice, então, né? Porque, afinal, a gente vive de fanservice. A gente tem fanservice em todo quanto é lugar do mundo pop. Então, qual que é o problema? Fanservice também é errado? Não, gente. Fanservice não é errado. Fanservice é legal. Inclusive, a gente vai repetir aqui. Nós somos fãs, nós queremos service. Mas o problema é que o fanservice tem que ser feito quando a pessoa quer, quando os artistas querem, quando o escritor quer, quando o ator quer, quando as pessoas, elas estão... Quando o time envolvido quer, tipo o Spider-Man No Way Home. Exatamente. E foi o fanservice. E a gente queria esse fanservice, eles queriam esse fanservice, todo mundo queria esse fanservice e foi incrível. Foi um tesão, né? Foi maravilhoso. Todo mundo queria, tava todo mundo assim e é isso. E foi incrível. O problema é quando as pessoas são forçadas a isso. E a gente já teve idols que vieram ao público, às vezes, se recusando a fazer alguma coisa que os fans pediram porque era fanservice. Estava desconfortável com aquelas fans. Exatamente. Um exemplo disso é o próprio Jin do BTS, quando eles estavam em uma entrevista e a entrevistadora pediu pra ele e o Tae darem um beijo na bochecha do outro. E ele falou, não, eu não vou fazer isso. Outros idols que já chegaram a falar que se sentem um pouco desconfortáveis com isso foram o BM, o Peniel e a Ashley. Eles têm um podcast chamado Get Real. Esse podcast é maravilhoso, inclusive vai ouvir. Em um dos episódios desse podcast, eles chegam a falar sobre chips, sobre rumores de namoro e eles falam o quanto eles às vezes se sentem desconfortáveis com isso. Eu acho que é meio que anotado também, porque eu sinto amigos com a pessoa, sabe? E aí, de repente, tem um rumo de namoro. Eu acho que vai ser awkward para ser, como, definitivamente, ruinar as amigas também. Sim, sim, sim. As coisas falsas, sabe? E é aí que tá o problema. É quando os próprios artistas se sentem desconfortáveis com isso. Quando a gente chega num momento em que eles não querem fazer aquilo e a galera insiste. E aí, chegamos o quê? No episódio do Jimin, que é o mais recente, que ele abertamente falou nos shows agora do Permissioned to Dance Tour que ele não gosta de coisas forçadas, que ele não gosta dessas coisas de fanservice, que ele quer fazer só aquilo que é genuíno para ele no momento. Não é uma coisa que a gente imaginou, não é uma coisa que a gente sentiu pelo olhar do Jimin faceiro. Ele falou. É, eu gostei muito. Eu gostei. Oh, oh. Promete? Ah, Promete! Eu gosto muito do tipo de chagujogu, E muitas vezes a galera confunde, às vezes, uma ação genuína, né, de amizade entre dois idols ou duas idols. E aí a galera, às vezes, confunde aquilo como se fosse algo mais, sendo que, na verdade, pode ser só uma amizade genuína, o que na maioria das vezes é. A grande maioria das vezes, a gente tem que lembrar também, gente, que essas pessoas que trabalham juntos, às vezes só trabalham juntas, tá? Às vezes a gente acontece de trabalhar com pessoas que realmente são pessoas que a gente ama muito e que a gente tem um carinho. Às vezes também acontece a gente namorar as pessoas que a gente trabalha, às vezes acontece a gente casar com as pessoas que a gente trabalha, ter filhos, nos divorciarmos. Acontece. Mas se você for olhar, todo mundo ali trabalha, tá? Atores, cantores, grupos de K-pop, grupos de A-pop, pessoas da vida real. E vocês tem pessoas do seu serviço que às vezes estão começando a namorar por causa do serviço. Às vezes pessoas que namoram dentro do K-pop, aqui no ocidente, dentro de novelas, dentro de filmes. Mas se você for olhar o número de obras e de grupos e de cantores que existem e trabalharam juntos, o número de pessoas que saem dali namorando não são bem menores do que o número de pessoas descendo aquela função, não é mesmo? Então, em conclusão... Não é errado não. Não é errado. Podem shippar à vontade. Fiquem felizes. Curtam isso. Leiam seus fanfics. Desenhem seus fanarts. Escrevam seus fanfics. Isso é uma coisa boa que une pessoas. Mas o problema tá só quando esses limites que a gente falou nesse vídeo são ultrapassados. Não marquem os Instagrams de artistas nas fanfics, nas fanarts. Se você algum dia chegar e ir num fansign ou alguma coisa do tipo... Não mencione o shipp pro artista. Apenas mantenha isso na bolha do fandom porque não tem problema nenhum quando é usado apenas para entretenimento do fandom. Não joguem hate na pessoa porque ela começou a namorar e não era aquela pessoa que você torcia. Sabe? Não tem problema você viver dentro da sua bolha ou então até mesmo numa bolha com mais pessoas a sua verdade. É aquela verdade que você gosta de viver. Mas sabe que aquela verdade que é sua não é a verdade de verdade às vezes. Então, assim, a gente tem que saber impor limites pros nossos próprios quereres. Exatamente. Colocar limites nos nossos desejos e ver que a gente não controla a vida da pessoa. a vida é dela e ela vai decidir com quem ela vai namorar com quem ela vai casar com quem ela vai ficar. Não é a gente que decide isso. E pasme, no respeito literalmente a pessoa pode daqui a 20 anos estar casada com dois filhos e se você quiser estiver escrevendo ainda o capítulo mil daquela fanfic que você começou em 98 você pode. Tudo bem. Porque é só uma fanfic é só uma fanart é só uma coisa que está na ficção. Fan fiction. Ficção. Ficção. E é isso. A galera tem que entender e saber separar e saber entender também que pessoas que trabalham juntos muitas vezes vão ter carinho vão se amar vão ter relacionamento e está tudo bem. Não é tudo que a gente faz uma com a outra com pessoas que significa amor afetivo sexual relacionamento às vezes é só amor de Deus fraterno entre duas pessoas e não cabe a nós entender ou não a gente pode gostar a gente pode admirar a gente pode se imaginar como seria e tal mas não passa disso ou seja, não chipar não é errado mas quando chega nesses extremos é sim comenta aqui embaixo o que vocês acham sobre o assunto todo vai seguir a gente nas redes sociais lembra que a gente vai no show do BTS comenta o que vocês acham de tudo a gente está aqui para ouvir né exatamente é isso um beijo anjão tchau